Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez hoje aqui trazendo mais um vídeo de Engie Birds Epic Então já deixou o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho pra receber todos os vídeos novos E hoje galera, vamos continuar aqui, ó, nós estamos aqui, ó, onde que a gente tá, a gente tá aqui nesses... Quase chegando ali no bruxo ali, né, mas ainda a gente vai ter que enfrentar esses 5 caras aqui, esses 5 porcos velhos aqui E vamos começar por um que a gente já tá até aqui nele, de cima dele ali, né, com a aeronave Vamos lá, a gente vai enfrentar os 5, a gente vai ter que enfrentar os 5, né Nossa, olha o poder dos caras, mano, 302 Nossa, tá, vamos ver o que que isso aqui faz Porco Infernal, 9.600 de vídeos, isso aqui é um chefe, mano, claramente E tem o Chuva Infernal que gera 940 de dano a todos os inimigos E também tem o poder do fogo pesado Que é o muito poder de ataque de todos os porcos em 30% em 5 rodadas Então, ou seja, tá, pelo menos como vai ser apenas um, eu vou usar os azuis aqui pra gente silenciar, né Vamos com esses aí mesmo, vamos lá E galera, já vamos começar aqui, hein Essa batada vai ser osso, vai ser osso, mas a gente vai, vamos ver o que vai acontecer aí, né Pelo menos é só ele, né, mas ele tem 9 porradas de vida aí, né Então, aqui, como ele não vai atacar agora, eu só vou atacar, né Beleza Agora ele fez aquela liberdade do poder, então a gente tira com os azuis e ataca de novo Vai começar agora a carregar o ataque Agora sim, eu vou fazer o escudo e ataca de novo Aí novamente tem um atacão que vai doer, quer nem ver Nossa, essa foi bruta, calma, usa a pimenta aqui Beleza, aí a gente vai atacando Perfeito Hum, tá carregando de novo, vixi Tá, eu vou curar aqui, aí eu vou usar o escudo E eu vou colocar mais poder aqui Vamos atacar não, vamos assim com calma Mas lá vem Eita Prilga Tá, vou atacar aqui Fez a habilidade Eu vou fazer o seguinte, não vou nem curar, eu vou atacar normal Pra colocar a vinha, né Vou fazer uma coisa meio arriscada aqui, hein Deixa eu ver se eu consigo Não, já sei, eu vou atordoar com os azuis, né É, mano Beleza, atordoei Aí eu deveria ter curado, mas enfim, já foi Agora Aqui Ataca de novo Não consigo finalizar ele agora não, né Então a gente usa o escudo Nossa Quase morrendo aqui Mas ele vai morrer agora Ele vai morrer agora Quase E ataca E pronto Acabou-se Nossa Se o primeiro já foi deste nível Imagina os outros Uma estrela E eu vou conseguir o baú ainda Consegui, eu falei Quando eu consegui o baú Ah, moleque Pô, mas Uma estrela é sacanagem Tá tudo bem que eu finalizei com pouca vida, né Tava muito pouquinho mesmo Mas uma estrela Uma estrela é muita sacanagem Essa foi muito Triste, cara Triste Uma estrelinha só Tá, aí conseguimos Rortar o primeiro E a gente já quebrou Uma das barreiras São cinco Vamos, falta mais quatro Beleza Então a primeira já foi Beleza Vamos agora pro próximo Agora o próximo é o Do elétrico Aqui, né Eita Tá Escuta o mágico Que é o nome disso aqui, né Poco da tempestade Corte do trovão Gera 1248 De dano E o raio Salta para outros Alvos Ficando mais fracos A cada vez E tem o cargo Total Que recebe 374 de dano E dura Três soldados Meu amigo E aqui Não vai ser fácil Não Mas a gente vai assim mesmo Eu nem vi Quanto de vida que ele tem Mas deve ter muito também Lá vem o bicho Galera Já viu o bicho Deixa eu ver Quanto de vida que ele tem 9120 Tá E não vai atacar agora Então primeiramente A gente só mete porrada nele, né Tá Ele fez a habilidade Então a gente Tira essa habilidade E vai atacando Vai mirar nos azuis Vixe Logo ele Tem menos vida Lá vem Meu Deus Esse ataque Foi brutal mesmo Continuando Que você vai dar Com os azuis 1238 Vale a pena Galera Deixa guardar Para usar nos azuis Para tordoar Ah vai Vai Gasta aí a pimenta Já gera um milzão Aí Milzão Milzão Ataca Cura E ataca Perfeito Agora vai Atacar a Matilda Agora Tá Eu vou Colocar Eu vou colocar A vinha nele Ataca os azuis E eu vou Defender elas Essa doeu Essa eu confesso Que doeu Bastante Mas agora Tá Fez Isso O Vigabén Tá fazendo A habilidade Vou atacar De novo Tá No próximo A gente finaliza Então agora Vai aqui Ataca E pronto É isso aí Aqui a gente Foi muito bem Aqui foi bem melhor Aqui não causou tanto dano Assim não Três estrelas Boa Baú Né Obrigado Obrigado Jogo O que vai vir nele Tá Praticamente os mesmos Ítios do outro Que a gente fez Beleza Nossa Aí destruímos Mais um Boa E o escuro Tá quebrantado Eu já tô chegando E me meter porrada Em você Se eu trepar Aqui não vai rolar Faz pra você Não Ó Você vai apanhar Vamos pro próximo Agora Vamos pra esse maluco Aqui Tá Olha o poder Como que já aumenta Porco Sangue Da terra Dez Mil E quinhentos E seiscentas De vida Dos rodados Ele gera 768 De dano A todos os inimigos Reduz o poder De ataque 85% Durante Dos rodados E tem a revitalização Que cura todos os pocos Em mil e cinquenta e seis De vida E por rodado Em duas Seis rodadas Meu amigo Aqui não vai ser fácil Mesmo Bora Vamos lá Anúncio Bom Vamos lá Vamos lá Ele é complicado Né E nisso Como sempre A gente sempre vai atacando Já fez a habilidade de cura Então a gente já vai tirar Pra ele não se curar Agora Agora ele tá carregando o ataque Né Ele vai dar setecentos e pouco De dano Então seja Já Faz isso aqui Ele vai reduzir o poder Também Nossa Vou tirar Esse aqui Né Vou dar uma curinha Aqui E a gente usa a pimenta No red Boa Fez a habilidade ali Então a gente tira ela Cura E ataca novamente Tirou a vinha A gente coloca novamente Ataca E escudo Lá vem o atacão Nossa É muito dano que gera Não Esqueci 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 De tirar o Reduzido ali De poder Né Essa habilidade Ele cura com turno Nossa Eu sou burro também Cada coisa A gente vai tirar A habilidade de pimenta Pra depois tirar A daqui Né Vai curar Milzão Atira ali Agora Agora Ferrou Ele vai meter Um atacão Bruto Agora Nossa Isso aqui A gente tá Mal Ataca Ataca E ataca De novo E pronto Beleza Três estrelas Não vai ser Mais do que Pode Que a gente Passou É o mais Importante Tá bom Tá bom Tá bom Rapaz Realmente tá Difícil aqui Aqui não tem o baú Infelizmente Mas não tem problema Não Tá difícil Tá difícil Tá fácil Não Beleza Galera Mais um aí Destruído Olha só Beleza Mais um aí Pra conta Falta dois Falta dois Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Quero só ver Que como chegar Aí eu Mano Calma Agora a gente vai Desse aqui O de gelo Vamos ver o que ele vai fazer Porco da nevasca Ele gera 3x230 de dano Ele tem o gelo negro Que dois rodados Gera 460 de dano A todos os inimigos A habilidade de fúria deles Fica bloqueada Antes do outro rodado Vai ser um pouquinho Difícil aqui Mas Vamos Vamos lá E ver o que a gente Consegue fazer aqui Né Tá Vamos lá Então no início A gente vai atacando Ele aqui Como sempre Ele tem quanto de vida? 9.360 Já tá carregando ali O poder Então aqui Eu já vou Colocar O escudo E ataca de novo Tá Não deu causa Tanto dano Mas bloqueou A pimenta Essa foi triste Eu esqueci desse ataque Que ele faz Né Eu esqueci completamente Os azuis Já foi de base Não Red Você não vai de base Não Qual é mano? Ataca normal Calma A gente tem cura Pra usar Né A gente tem cura Pra usar Então seja Usa eles aqui Um pouquinho Né Defende E ataca Agora ele vai atacar De novo Mas isso acho que não vai dar Tanto dano assim não Né Beleza Cura Agora eu não posso Usar a pimenta Pra alguns turnos Então seja Esquece pimenta Vixe Merda Dá raiva que eu não posso Usar a pimenta Ih rapaz O Red O Red Também foi de base Ferrou-se Vou ter que ir Só com a Matilda Colocando a vinha ali Tá carregando ali Não morre Matilda Sobrevive isso aí Nossa Isso é Será que ela vai morrer Ah Que beleza né Que beleza Grátis Eu não vou reviver Não Vamos mais uma vez Vamos mais um tentativo Bom galera Eu troquei aqui a nossa formação Eu coloquei dessa vez o Bomb Porque essa classe aqui do Bomb Ele aumenta o poder em 60% Só que tira um pouquinho de vida Vou tentar ser um God Um pouco mais ofensivo aqui Vamos ver se Vai ser melhor Aumentei bastante ali O poder do Red Ele vai começar carregando Então Aí eu vou aumentar Também do Bomb Aí eu vou usar o escudo aqui ó E curar esse restinho de vida aí Nossa Vou fazer o escudo de novo cara Vou fazer de novo Aí aqui A gente ataca de novo ó 540 de dono né Ele vai atacar Atacou ali em cima Usa o escudo de novo E ataca aqui com o Bomb Tá Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma coisa meio arriscada aqui Eu vou torcer pra ele De carregar o ataque de novo É Eita Quase que morreu Mas eu acho que agora ele carrega o ataque Acho que ele ataca 3 vezes E a carga de novo Tá Vai carregar o ataque Mas eu não sei se o Bomb Vai sobreviver né Mas Deixa eu usar aqui de novo a habilidade Nossa Tá Calma Usar aqui um pouquinho a cura né Eu tô com pouca cura Eu fui lá na área de repouso Que eu falo né Fazer mais Só que eu tô com pouco recurso pra fazer né Cura aí Não dá pra fazer muito né Eu fiz só uma praticamente ali E pronto Beleza Aí a gente cura Vai aqui de novo E ataca Vou usar as habilidades dessa vez aqui Tá Agora ele vai carregar eu acho Eu espero Então a gente ataca Carregou o ataque Beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma coisa meio arriscada aqui Bom Eu acho que ele vai morrer pra vinha E foi isso mesmo Que aconteceu É isso aí Boa Só foi ser um pouquinho mais ofensivo Que deu certo Boa Tá aí ó Ganhamos esse baú Muito louco aí Vamos ver o que vai vir nele É que se sinta isso aí Tá aí né galera Conseguimos passar Essa aqui foi uma Um pouquinho mais Elevada a dificuldade né Mas Tamo subindo Tamo indo Tamo chegando Tamo chegando Tá ali a gente derrotou mais um E pronto Agora só tem mais um Pra gente conseguir derrotar E chegar ali Eu vou chegar ali Vocês estão entendendo Eu vou chegar ali Beleza galera Agora vamos pro último Aqui que tá faltando Vamos lá Tá Mortos vivos Convocador de espíritos Ele tem 10.800 de vida E gera 288 de dano O alvo também recebe 259 de dano por rodada Nas próximas 3 rodadas Curando O Convocador de espíritos Com 864 de vida Ele tem também O chamar Mortos vivos Que Convoca aliados Ressuscitados E volta a vida Nossa Pelo amor de Deus Cara Aqui eu vou precisar dos azuis Vou precisar dos azuis Pra remover os efeitos nocivos Peraí Eu vou fazer Não Eu vou com o Chucky Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar a classe da Matilda E colocar aquela lá Que tinha os efeitos nocivos Essa aqui ó A princesa Porque como ele vai atacar Em apenas em um Então a gente pode fazer o seguinte A gente pode focar sempre em um Ali pra curar né Uma boa né Aí como ele vai chamar aliados A gente usa o Chucky Pra matar os aliados dele né É Já que eles voltam a vida Tá ligado É É isso aí Beleza Vamos lá Já estamos aqui Com o convocador De espírito em espírito Eu já vou começar a atacar Ah tá Ele Marcou o Red Então ele vai atacar o Red Então ele só ataca Atacou ali Então a gente vai curar ali né Beleza Tá Agora ele vai começar a chamar Os amiguinhos né Beleza Ó Próximo turno Ele vai chamar os amiguinhos Imundo Tá Ataco aqui Acho que eu vou usar a pimenta No Red mesmo Vai dar mais dano Tá Só foi só um Tá bom então Ataca ali Beleza Agora eles vão atacar Tudo Red né Tá Tira os efeitos nocifos Ataca Eu vou fazer o escudo ali Nele né Ah tá Beleza Ele só vai Agora chamar aliados Tá Agora Eu vou fazer o seguinte Vou atacar aqui A isso Vou usar a pimenta No Chuck Tá bom Aí eu vou curar aqui Agora Ele vai chamar mais aliados Mas eu vou focando Só nele aqui Vai só nesse Nesse cara aí mano Eu ia ter feito o escudo né Coroa ali 800 Tá Vai chamar mais aliados Vai Ataca novamente Não vou nem curar agora Vou focar só nele ali Ah a pimenta não carregou Aí não né Tá Agora eu vou usar a pimenta No Chuck Aqui novamente Beleza Boa Nossa Vai vai Finaliza ele agora Vai vai Nossa Não finalizou Tá Agora ele vai Convocar mais Aliados Só que agora Eu vou ter que matar Rapidão eles né Antes que ele ali Volte a vida né Tá Mas a gente vai conseguir ó Ataca aqui Ataca aqui E ataca aqui Pronto Pronto Conseguimos Conseguimos Boa Nossa Se eu não tivesse pegado O Chuck aqui A gente já estaria ó Lascado Tá aí ó Mais duas estrelas Não foi três Mas tá bom né Pelo menos a gente passou a fase Nem vi que tem no baú Só fui Só fui Vamos ver agora o último escudo Sendo destruído Aí ó Tá aí ó Foi destruído E agora E aí Riu né Porque o escudo não foi destruído Mesmo assim Mas Na verdade Era só questão de tempo E agora Sim destruiu Agora A gente pode chegar nele ali Subimos de nível Level 30 Agora Só aumentou ali Até 429 né Mas vira e ataque De todos os pássaros Aumentaram Muito bem E com isso Liberou ali Agora sim A gente pode ir para o castelo final Mas eu vou fazer o seguinte Vamos deixar isso para o último episódio Vamos deixar o castelo final para o último episódio Para o próximo vídeo Vou deixar o próximo vídeo Beleza Então Deixa eu fazer uma coisa também Vou no Na Argenome Aqui Argenome Aí eu vou comprar Esse aqui De moeda normal Então foi só isso Fazer o que Só foi uma ali Acontece né Tá E foi só com isso Vamos fazer o seguinte Também galera Já que estamos aqui no final E vamos fazer o seguinte Vamos torrar Nossas moedas douradas Tá Eu sei Eu sei que tem algumas classes Que são comprar as moedas douradas Só que até juntar Essas moedas douradas Meu amigo Não vai ser fácil Então vai demorar para caramba Então é melhor Vamos fazer o seguinte galera Vamos torrar Nossas moedas douradas Já que estamos aqui Quase no final Vamos gastar aqui Nos porquinhos dourados Usando aqui ó Gastando 27 Para gerar 10 Já que a gente nunca fez Isso antes Vamos lá Vamos torrar né galera Tá quase no final Membro da série Então Uou Eu consegui uma Caraca Eu consegui um item lendário O IN Que é para Matilda Nossa Equipa aí mano Item lendário Ó Item bom para o Chuck Equipa aí O bom também É bom também Olha só Só coisa boa ó Esse aí não foi bom Olha ó Só item para aumentar poder É agora o resto foi Ó Aí sim Boa Vamos mais uma vez Aqui para o Torrar Como eu falei Torrar não era Um melhor para o Bomb Um melhor para os Azuis Tá Só item ruim Só item ruim Nossa Nossa Só uma estrela Mas não vamos encher Aquela barra ali Eu quero encher Aquela barra ali Ué Ó Bom para o Bomb Nossa Aumenta mais vida Opa Aumenta mais vida Ô Louco Mano Mais um item lendário Nossa Olha essa Harmona Que louco Aí sim Gastar um Aqui É Vou deixar só um pouquinho Deixar uns 10 ali Sobrando É Nem vai valer toda a pena Mas é isso aí Mano A gente conseguiu Itens lindários Né galera Viu Já que a gente está no final da série Então era melhor né A gente não ficar sem gastar Aquelas moedas ali Então Gastar aqui né No Porquinho Dourado Olha só Vamos ver aqui ó Da Matilda A gente conseguiu Esse item aqui E tem esse outro aqui Eu já vou descartar Tudo isso aqui galera Descarta 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 Pra ganhar item né Beleza Foi muito bom isso aqui Descarta isso aqui também ó Boa Vamos aqui também no Chuck Nossa Tanto de escudo Olha só Tira Tchau 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 E tchau Aqui agora pro Bomb Tchau E tchau Pros azuis Boa Pro Red Também tira aqui ó Tira de escudo aqui ó Tá Esse aqui deixa né Deixa eu colocar aqui também as armas né Esqueci das armas Boa Vem aqui Perfeito Descartar né As armas né Já que a gente não vai usar mais Nossa Tanto de arma que tem pro Bomb Meu Deus do céu Descarta tudo aí Tá Deixa esse item aí E pros azuis também Perfeito Agora citamos Nossa Eu peguei um monte de recursos também né Vocês viram Se liga só Ó 263 É Você foi bruta mesmo A gente tem um item lendário né A gente pode colocar aqui agora Olha só que legal Só que Eu não consigo colocar ainda Porque eu preciso É porque tá equipado né Enfim Mas não importa Tá aí galera Gastamos todas as nossas moedas douradas Já que agora estamos no final aqui né Então Pra não ficar sem gastar A gente usa ali Então é isso galera No próximo vídeo A gente vai E Finalizar Esse jogo maravilhoso aqui né Então se vocês gostaram desse vídeo Inscreve-se no canal Se ainda não for inscrito Clica no sininho Pra receber todos os vídeos novos Deixe seu like maroto Falows E Tchau